Técnicos e produtores rurais participaram do curso realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR Piauí. No estado, ainda é baixa a adesão de produtores às vantagens da lei que assegura a renegociação das dívidas do setor rural. Em Teresina, o consultor da Confederação Nacional da Agricultura mostra a importância das renegociações das dívidas do setor rural. Essa lei, eu a chamo de uma pedra preciosa lapidada, porque ela dá condições àqueles produtores que contraíram débitos até 30 de dezembro de 2011, de poderem liquidar suas dívidas com desconto que pode chegar até 95%, ou renegociarem para pagarem 10 prestações anuais com taxa de juros de até 3,5%, vencendo a primeira prestação em 30 de novembro de 2021. Por que a adesão ainda não está na expectativa das entidades que trabalham no setor? Pois é, tem muitos casos em que o produtor, devido a boa quadra invernosa em alguns estados, eles começaram a ter uma rendazinha, cobrir o seu milho, cobrir o seu feijão, engordar o seu rebanho. Então, eu acredito que a partir desse segundo semestre, com a venda do que eles produziram nesse período que nós chamamos de quadra invernosa, eles possam chegar no banco e conseguir ou liquidar sua dívida com desconto de 95% ou mesmo renegociar para começar a pagar em 2021. Tem casos em que o produtor, para liquidar sua dívida, ele precisa só de 100 reais, ele liquida uma dívida e fica hábito a fazer um novo financiamento no banco. Ou veja bem o seguinte, você com 100 reais, que hoje praticamente é dois dias de serviço, que a diária é 50 reais, você paga uma conta e fica liberado para fazer um financiamento. No caso do Pronaf B, já é até 4 mil reais. E o treinamento aqui, o que o senhor está repassando a técnicos e produtores que participam? Bom, isso aqui é uma determinação do presidente da CNA, doutor João Martins, juntamente com o presidente da Comissão Nordeste da CNA, o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, que é o Zé Vieira, para nós capacitarmos em todos os estados da área da atuação da Sudene, que nós formemos multiplicadores, principalmente dos nossos sindicatos parceiros, Sebraia, Maté e outros órgãos interessados, para criar multiplicadores e eles poderem orientar o produtor como é que a lei poderá beneficiar, assim como também ensinar-os a calcular a dívida, o saldo devedor que o produtor irá repactuar ou irá liquidar, com base nessa lei, que foi um esforço muito grande do nosso deputado Júlio César.